Deixa eu começar o meu almoço, que tem um monte de coisa pra fazer hoje. Nossa, deixa eu foda um arroz aqui. Ai, eu não acredito que o meu arroz acabou. Mãe, minha filha, o que é isso que o senhor tá fazendo com essa sacola na cabeça? Tá engraçado demais. Engraçado demais? Pois eu não tô vendo graça nenhuma. Passei na casa da nu, peguei uma babosa, passei no meu cabelo. Meu cabelo tá muito ressecado. Por que o senhor não foi no salão, Bobiço? Fazer uma hidratação nesse cabelo ia ficar muito abonente. Fazer uma hidratação, meu filho? Gastar dinheiro com o salão? Você acha que eu tô podendo? Se eu contar a minha história pro carroceiro, o burro chora. Aqui, ó. Meu arroz acabou de acabar. Não sei nem o que eu vou fazer de almoço. Aqui, ó. Pacote de macarrão. Faz macarrão, mãe. Ai, mãe, ele tá cortando gasto. Eu ia pedir dinheiro pra mim comprar uma fanta e beber a comida. Só não tem dinheiro nem pra comprar uma fanta, não. Quem dera se eu tivesse condição de te dar dinheiro pra eu comprar uma fanta. Ultimamente a situação de engasso tá tão ruim que eu tô latindo no quintal. Pra economizar cachorro. O bicho tá perdido, meu filho. Se o país continuar desse jeito, nós estamos perdidos. Sei o que vai acontecer com nós, não. Cada dia nós temos que cortar mais e mais gasto. É muita coisa. A gente coloca uma água pra ferver aqui. Então, eu vim cozinhar esse macarrão. Mãe, minha filha. Já na vida que a senhora fez? Se eu vi, o que eu fiz? O que eu fiz? A senhora colocou o palito de fósforo riscado dentro da caixa. Coloquei mesmo, mãe? Você vê como é que a situação tá feia. Eu pego o palito de fósforo, coloco ele aqui riscado. Porque se eu precisar passar o fogo dessa treme pra outra, eu não gasto um palito de fósforo. Já pego o palito riscado, pego o fogo daqui e passo pra lá. Ah, não acredito não. O meu gás acabou. Ah, meu Deus do céu. É muito treino pra um dia só. Calma, respira. Eu vou pedir o pai pra fazer um fogãozinho de lenha no quintal pra senhora. Quando eu vou lá na rua, eu só arrumo uns gravetos de lenha pra só colocar no fogãozinho. Calma que vai dar tudo certo. Então vai, meu filho. Enquanto isso, eu vou lavando essas vasinhas aqui pra adiantar o meu serviço. Ah, meu Deus do céu. Não tem nada. Eu não acredito, não. É muita coisa. Um dia só, eu deixei de pagar essa abençoada dessa água porque eu precisava de comprar remédio. É de meu fim. Já vai buscando as lamparinas. Porque eu tive que deixar de pagar a luz também. Daqui a pouco acaba a energia. Ô, Jesus amado. Como que a gente sofre, né? Se continuar assim nesse país, você que vai dizer de nós, não. Ô, meu Deus do céu. Faltou a água.